Lembra que a gente mostrou aqui o caso do pequeno Henrique? Que nasceu com um probleminha respiratório? Ele tem só um aninho de idade, tá? E ele já passou por 25 cirurgias. Já ficou internado, gente, um montão de vezes. Sabe por quê? Por conta desses problemas respiratórios, tá? 25 internações, perdão. 25 vezes ele foi internado e sempre com o mesmo quadro, tá? Sempre com pneumonia. E apesar de todas essas internações, ele não conseguiu ainda a cirurgia que ele precisa para resolver os problemas respiratórios com os quais ele nasceu, tá? A família não tem condição de pagar um hospital particular, um cirurgião particular. A família chegou a ser despejada por conta da falta de recursos. O Sérgio voltou até a casa e vai, gente, essa história e novos detalhes, tá? E atenção porque parece que a gente vai ter uma boa notícia para o Henrique, tá? Eu só vou confirmar com a produção enquanto a gente acompanha a reportagem. Eu prometo que eu trago essa notícia no final, tá? Encha a tela. A angústia de uma mãe dedicada ao filho pequeno e o sofrimento que parece não ter fim fazem com que esta mulher tire forças só Deus sabe de onde. Flávia do Carmo tem 32 anos, mas nos últimos 12 meses já passou por maus bocados. Ela tenta, ao todo custo, conseguir a realização de uma cirurgia para o pequeno Henrique, de apenas um ano de idade. O menino nasceu com um problema sério de saúde, chamado sequestro pulmonar. Recentemente, o caso da criança foi contado pelo repórter Guilherme Batista, aqui na Rede Record. Flávia lembra como se fosse hoje o dia em que achou que iria perder o filho. Quando eu cheguei no hospital, eu vi ele desfalecendo no meu braço. O doutor pegou e encaminhou ele para o H1. Foi um momento assim de Rolândia ou H1, o pior momento da minha vida, porque eu achei que ele ia morrer na ambulância. Mas foi quando? Foi há quatro meses atrás. Quando eu cheguei no H1, a doutora já examinou ele. Aí já colocaram aquele monte de remédio, máscara nele, para ele poder voltar. O garotinho já foi internado 26 vezes no Hospital São Rafael de Rolândia, onde vive com a família. Agora parece que o sofrimento só mudou de endereço, já que a criança iniciou um tratamento no Hospital Universitário de Londrina. Mas a cirurgia necessária pela garantia de melhorias do menininho ainda não aconteceu. Flávia está perdendo as forças. Eu já me senti tão inútil, muito, muito, porque às vezes eu não sei nem o que pensar. O que pensar assim, o que eu posso fazer? Porque eu tenho que, ou eu abro mão dele para mim trabalhar, ou eu abro mão do serviço para mim cuidar dele. Porque eu sei que se eu voltar a trabalhar agora, eu estou abrindo mão dele, porque ele precisa de mim. Ele tem um aninho, ele não senta ainda, ele não faz nada. E o dia a dia da Flávia é desse jeito aqui, cuidando dos filhos. Esse aqui, de dois aninhos, desde quatro, e o Henrique, que completou um ano. O que ela quer é simples, é uma atenção especial, que o filho então possa finalmente fazer essa cirurgia para ter uma vida normal. Eu acho que é uma questão de falta de organização. Porque muitas pessoas perguntam para mim se ele é bem tratado no HU, bastante, sabe? Já não tenho o que reclamar do doutor que atende ele. Só que eu acho que não depende do doutor. Depende de lá de cima, né? Então toda vez que eu vou lá, ele fala, Flávia, é questão de... Vamos ver o que a gente vai fazer com a cirurgia toda vez. Só que nunca está uma resposta, Serginho. Eu estou esperando essa cirurgia desde setembro e até agora nada. Muita gente continua ajudando a família com doações de alimentos, medicamentos e roupas. Mas a crise está grande. A família chegou a ser despejada da casa onde morava por falta de dinheiro. O salário do marido é pouco, insuficiente para garantir o tratamento do pequeno Henrique. Um amigo do marido de Flávia cedeu uma casa para que eles possam morar com o mínimo de dignidade. Situações que fazem a mulher, a mãe de três filhos, se sentir cada dia mais incapaz. Eu já estou cansada de ver ele assim. Um dia está bem, um dia está mal. Eu estou cansada de ver ele sofrer. Porque eu já peguei ele assim nos meus braços, que eu achei que era dali para o cemitério. Que eu nunca mais ia ver ele sorrindo para mim, nunca mais. E Deus tem preservado ele até aqui. Só de medicamentos são gastos mais de 600 reais por mês para o filho Henrique. Esse dinheiro sai do orçamento de 1.300 reais do salário mensal do marido de Flávia. Enquanto a cirurgia não sai, ela vai lutando contra a burocracia e a falta do apoio do poder público. Eu estou aqui pedindo de todo o meu coração que quem puder me ajudar, o meu filho precisa fazer uma cirurgia. Ele tem sequestro pulmonar, ele tem pneumonia com frequência. Então, eu não sei mais o que fazer. Então, quem puder me ajudar do hospital universitário, se tiver algum doutor aí que puder fazer isso por mim, eu preciso que ele faça essa cirurgia, porque eu preciso voltar a viver. Gente, o tamanho do amor da Flávia pelo Henrique, a gente percebe pelo olhar, né? É daquelas histórias onde a personagem não precisa nem abrir a boca para a gente sentir o tamanho do amor que ela tem por ele, tá? Ó, a boa notícia que eu disse que a produção estava confirmando é a seguinte. A assessoria de imprensa do nosso HU, do hospital universitário, garantiu que essa cirurgia vai ser feita ainda agora em março.